Oba, lá vem ela Estou de olho nela Não me importo que ela não me olhe Não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é E fico com o tempo só em ver ela passar Oba, oba, lá vem ela Estou de olho nela Oba, lá vem ela Birds flying high You know how I feel Sun up in the sky You know how I feel Grief drifting over You know how I feel It's a new door In a new day In a new light For me And I feel And I feel O mato não mata o homem Coitado não dorme mais Se você viu O teto caiu Traz trevas Traz paz No dia seguinte No dia seguinte Como continua o mundo Eu não sei não Eu não sei não O mato não mata o homem Coitado não dorme mais Se você viu O teto caiu Traz trevas Traz paz No dia seguinte No dia seguinte Como continua o mundo Eu não sei não No dia seguinte Como continua o mundo Eu não sei não Eu não sei não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto